A Inglaterra avançou mais uma fase em busca de seu primeiro título na Eurocopa. Nesta quarta-feira, a seleção inglesa venceu a Dinamarca por 2 a 1 em um Wembley, na prorrogação após um empate por 1 a 1 nos 90 minutos regulamentares. Quem saiu na frente foram os dinamarqueses, em uma bela cobrança de falta do atacante Damsgaard. O empate veio ainda no primeiro tempo. Em um belo passe vertical, Harry Kane encontrou o saca dentro da área, que cruzou, e o zagueiro Kier marcou o contra. O empate persistiu na segunda etapa, levando a partida para a prorrogação. Após uma boa jogada pela direita, Sterling foi derrubado dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Kane cobrou, o goleiro Schmeichel defendeu, mas no rebote o camisa 9 da Inglaterra empurrou para o fundo da rede. A grande final da Eurocopa vai acontecer no próximo domingo, contra a Itália, no mesmo estádio de Wembley, em Londres. A grande final da Eurocopa vai ser um bom superpopom ao teórico, mas no reumere a ser uma doceita. Para o único, a barrei会 pode ser uma boa jogada que purchase do acus por número 2, A CIDADE NO BRASIL